Segredo aqui, eu ganho chuva de elogios com essa minha seleção aqui no dia a dia. Quer saber? Mora comigo! Olá, meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Eide, eu estou ótima e super cheirosa. Cheio de leis boas pra mandar pra você e um inscrito, minha inscrita do coração. Me conta aí qual perfume você passa e ganha chuva de elogios. Agora, além de mim, você também vai ganhar chuva de elogios com esses perfumes aqui maravilhosos. Isso aí! Quero saber seu cheirinho, tá? Hidratante, perfume que você passou. Você menino, você menina, meus amores, quero saber o cheirinho de vocês. Olha só, eu ganho chuva de elogios no meu dia a dia. São perfumes que eu uso diariamente e que são super elogiados. Eu falei, eita, que vai dar vídeo, tenho que levar minhas inscritas. Dicas maravilhosas, não é? Sempre tem que ser compartilhadas. Lá vi que tô rindo a Eudora, ganho chuva de elogios. Incrivelmente, porque é um perfume mais intimista na minha pele. É, mas o cheiro dele é maravilhoso. Aí quem chega pertinho já sente logo e já fala, eita, que minha cheirosa. Mas é que é um segredinho, eu uso muitas borrifadas dele, tá? Não uso duas, três, não. Porque é um perfume que necessita de mais borrifadas pra ele acontecer. Não que seja necessário você dar muitas borrifadas, não. Mas, no meu jeitinho de usar, gosto de dar mais borrifadas, que ele acontece mais. Vou aí, durante o dia, pra vários lugares, ocasiões, situações. E sou super elogiada. Uso mais durante o dia, tá? E se o sol estiver quente, não estiver quente, enfim. Ele traz muita versatilidade. Então, dá pra você usar aí tranquilamente. Pede o seu trabalho, eu acho ele maravilhoso. Ganho muitos elogios com ele, porque o cheiro, eita, que é bom, né? É um floral amodeirado, amiscarado, tem peônia, é abaunilhado na medida. Ele é redondo, tá? É chique, sofisticado. Pro seu dia a dia. E é lindo, né? Aí você tem uma prateleira, coloca ele. Aí você tem aquela bandejinha, coloca. Fica lindíssimo, é maravilhoso. Ele já pega esse frasco aqui, que remete aí a mulher chique, nascer rica. E pronto, vai pro seu dia a dia, que com certeza você vai ser elogiada. Porque quando você se acha, ninguém diz o contrário. Quando você fala assim, eu tô poderosa, eu tô cheirosa. Quem vai falar que você não é? Quem vai falar que você não tá? Muito pelo contrário. Aí todo mundo fala, eita, cheirosa mesmo. Vai, já vai assim, já vai com essa vibe aí. Maravilhoso aqui, o Boticário. Gosto muito de usá-lo no dia a dia, porque ele traz aí uma versatilidade muito gostosa. É um perfume apaixonante, trigante, versátil, gostoso, leve atalcado. Que é o nosso Liss Sublime. O Liss Sublime, ele traz muita versatilidade. Consigo usá-lo aí com dias quentes, tranquilamente. Ele traz aí bastante versatilidade. Não dá pra você usar durante o dia, também à noite, tá? Vai sair com as amigas, vai pro cinema, vai pro shopping, vai. Enfim, se for fazer. Quer jantar, legal. Pra jantar, eu acho ele ótimo. Então, eu uso mais durante o dia, porque ele traz, realmente, a versatilidade que eu gosto. De um leve atalcadinho gostoso. E eu recebo muitos elogios com ele. Aquela chuva. Eita, que bom! É o que eu sempre falo. A gente passa perfumes pra gente. Se sentir bem. Porém, quando você se sente bem, é visível, né? Você tá com aquela aura ali maravilhosa. Aura perfumada. Se sentindo bem, sentindo poderosa, se amando. E então, você vai ganhar elogios. E aí, é muito bom. É gostoso. Quem é que não gosta? Não, que perfume gostoso. Não, como você tá cheirosa. Nossa, hoje você tá super cheirosa. É muito gostoso. Eu adoro, gente. É o elogio que eu mais gosto. Quer me elogiar? Você fala que eu tô cheirosa? Pronto, acabou. Se fala de cabelo, se fala de cabelo, se fala nada. Falando meu perfume, estou eu feliz no meu dia. Porque os cuidados diários, eles ajudam muito a gente, né? É levar autoestima, aqueles cuidados. Toma o seu banho, faça o seu skincare, passa aquele perfume, pronto. Se joga pra vida. Vai viver. Vai passar perfume. Perfume não é pra ficar guardadinho no fundo da gaveta, não, tá, gente? Perfume é pra ser usado. O Liz, ele traz laranja doce, creme de pêssego, mimosa. A íris vem, né? Ela vem aqui moderada, mas ela tá presente. Tem um sândalo também bem gostoso. Mas ele é marcante, mas dá pra usar durante o dia. Agora, baratinho aqui, gente. Pensa na chuva de elogios, um perfume barato. Que entrega muita qualidade. O que só falta é o povo parar de ter preconceito com ele. Isso aí. Já, já vou mostrar o Boa Splash, tá? Que eu amo demais. Ganho chuva de elogios com ele. Ele é maravilhoso, mas tem muita gente que ainda tem preconceito. Essa linha é maravilhosa. Por Blanca Avon. Entrega muita qualidade. Dentro da proposta que eles trazem. A proposta dessa família... Tem vídeo, tá? De toda a famílinha por Blanca. A proposta dessa família é um perfume pra dia a dia. Perfume pra você trabalhar. Perfume pra você jogar no dia a dia. Então, é uma família realmente mais intimista. Ninguém usa perfume chegando super doce, super amadeirado, gente. Pra poder ir pro trabalho. Com sol aí de meio dia, daqui a sol de rachar coco. Cheio de pessoa do seu lado, você tá lá doce, exalando aquilo ali. Dá cansaço olfativo. Então, o quê? Cada perfume traz uma proposta. É pra noite, é pra festa. Vai reabalar, vai escandalizar mesmo. O seu perfume. Agora, dia a dia, não. Dia a dia, a gente pensa numa proposta que dá pra você, em qualquer lugar, qualquer ocasião, situação, sentir-se bem, sem cansar a sua olfativa e ficar cheirosa. Então, por Blanca, ele traz tudo isso pra você. Tem uma lotinha de hortelã gostosa que dá refrescância pra ele. Ainda tem a frésia, tem peônia, tem a flor de lótus. É muito gostoso. Um floral bem gostoso, bem aconchegante. Traz aquele lado elegante pro seu dia a dia. Eu acho muito gostoso. E o custo-benefício dele é perfeito. É um perfume esse daqui, em especial. Ele fica mais rentinho, tá? Quem chega perto vai sentir. Mas é um perfume maravilhoso pra você. Agora, pra você ganhar chuva mesmo. Aquela chuva de elogios, né? Como todos os outros, óbvio. Mas ele tem uma proposta mais marcante, mais chega chegando. Mas é pro seu dia a dia, tá? Não é poderoso, sensual, não. É pro seu dia a dia, amigo. Pra você ganhar elogios aí no seu dia a dia. Que é o nosso... Flor de laranjeira da linha Águas da Natura. Flor de laranjeira chama super atenção. É aí Águas. Mas, gente, eu falo pra vocês que a performance é maravilhosa, tá? Nem precisa de muitas borrifadas. A flor de laranjeira é rainha. Brilha o tempo todo. Você vai sentir de início em um droidal pra você usar aí tranquilamente no seu dia a dia. Pede o seu trabalho, pode usar. Porque apesar de ser bem expansiva, são notas aí que não vão atrapalhar aí o coleguinha do lado. Porque não traz o soro exagerado. Não traz notas aí densas, pesadas. A flor de laranjeira, ela vem trabalhada aí tranquilamente. Ela vem explosiva. Porque sim, a flor de laranjeira já é danadinha, né? Mas é fresca pra você usar durante o seu dia e ganhar muitos elogios. Sempre que eu passo, eu acho incrível. Porque muita gente fala, ah, mas ele é não sei o que. Muita gente fala mal, né? Às vezes nem conhece. Mas é um cheiro perfeito pra você usar e abusar. Agora eu vou mostrar pra vocês aquele que eu falei, né? Que eu falei. Que eu mostro a um body splash. Que era perfeito. Chuva de elogios na certa. Aquele que quando eu passo, eu sempre ganho elogios. Eu adoro passá-lo durante o dia. Porque eu acho que ele fica perfeito. Que é o nosso viagem encantada da linha Dream. O Boticário. Eita, que bom, né? Ele é doce, mas ele não é enjoativo. Ele traz frutado da pera bem gostoso. Traz algodão doce, pralinê, leite, pêssego. Além da nossa pera aí caramelada, caramelizada. Que é uma delícia. É um body splash aí bem apaixonante, gente. Aquele cheiro viciante. É isso que eu queria falar. Cheiro viciante que você passa hoje, quer passar amanhã, quer passar depois. E é um cheiro realmente que apaixona. Sempre que eu passo, eu falo, nossa, que cheiro. Sabe quando você percebe que a pessoa sentiu e sentiu aquela coisa boa? O do suor dele é docinho, sim. Mas não chega sem enjoativo. Nem preciso de muitas borrifadas pra acontecer. Porque ele tem ótima performance, tá? Na minha pele fica ótima performance. É fixa. Exala bastante. É um cheiro aí, gente. Que realmente, assim, me deixa enlouquecida. Eu não gosto de parar de usar. Eu começo a usar um Diva. Agora já vou começar de novo naquele ciclo vicioso. Ele realmente, essa pera me encanta. A pera é o que predomina nele, tá? Mas todas as outras notas você vai sentindo também floral. Você sente esse lado aí bem gostoso das frutas. Mas esse pêssego, essa pera, realmente, assim, gente, deixa uma fragrância muito suculenta. Muito saborosa. Que dá água na boca. Sabe aquela coisa gustativa? Que te dá água na boca. E é incrível, assim, como ele é campeão de elogios. Campeão. Campeão. Chuva de elogios. Pode passar. Pode me falar se você não ganha elogios com ele. Porque realmente ele é incrível. Pode usar no seu dia a dia. Usar nas noites. Pra encontros. Pra passeios. Pra trabalho. Dá pra tudo. Traz muita versatilidade. Lembrando, se você é sensível a doces, vá com cuidado de poucas borrifadas, tá? Eu já, assim, consigo usá-lo tranquilamente. Não acho que é uma fragrância que vai invadir e incomodar as pessoas. Não acho isso dele. Acho que sim, ele traz o doçor. Mas ele traz uma moderação. Ele traz um equilíbrio aí bem gostoso. E uma cremosidade incrível. Me conta aí qual perfume que você passa. Você ganha chuva de elogios no seu dia a dia. Eu quero aquele pro dia a dia. Me conta tudo. Não se esqueça do like. E de se inscrever no nosso canal Perfumado. Beijo. Beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto